Doutor Dimas, aqui no Brasil, a discussão de rebaixar a pandemia para endemia, é válida ou precoce? Precoce, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anda falando por aí em fim da pandemia. O ministro tem que combinar com o vírus, né? Eu acho que faltou isso. O vírus tem nos surpreendido desde o início dessa onda epidêmica. E mais um fato, quem declara estado pandêmico no mundo é a Organização Mundial da Saúde. Significa que o vírus está circulando pelo mundo. E nesse momento, dos 193 países oficialmente existentes, nenhum deles ainda houve o controle efetivo do vírus. Então, nesse momento, ainda estamos em estado pandêmico no mundo e estamos no meio de uma epidemia no Brasil. Quer dizer, os números são favoráveis, estão decrescendo, vão continuar decrescendo. Precisamos saber qual será o final dessa queda. Os números hoje são exatamente os números que nós observamos em setembro de 2020 e em setembro, outubro de 2021. Quer dizer, nas duas situações, nós fomos surpreendidos por novas variantes. Quer dizer, se não surgir nenhuma nova variante, se essa tendência de queda continuar, é possível sim que a gente tenha, daqui a alguns meses, uma circulação menor do vírus que caracterizaria um controle da epidemia e possivelmente um estado endêmico. Agora, há uma pressão muito grande por trás dessa decisão de passar a pandemia para uma endemia? Não, não só há, está certo? Quer dizer, eu acho que isso é o desejo das pessoas. Nós todos queremos que isso acabe. Agora, precisamos tomar medidas que sejam compatíveis com o estado da epidemia ou da endemia a cada dia. Nós não podemos nos precipitar nesse momento e querer apressar por lei ou por decreto o fim de alguma coisa que não depende, obviamente, de nós. Agora, já se fala também, doutor Dimas, no fim do uso das máscaras. É o que todo mundo deseja, né? Já existe algum plano de proteção para quando nós deixarmos de usar a máscara e nós vamos deixar de usá-las em todas as situações? Veja, se tudo correr como está, nesse momento, sendo apontado, a vacinação aumentando, a proteção das vacinas relativamente alta em relação a óbitos, a internações, a casos graves de Covid. Se isso continuar progredindo, se não aparecer uma nova variante, nós vamos estar muito próximos de flexibilizar essas medidas. E, obviamente, que aí a informação para as pessoas é fundamental, porque o risco vai ser diminuído, mas ele não vai desaparecer. Então, as pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, vão ter que ainda tomar medidas para se protegerem. E aí a informação é fundamental. Então, vamos lá.